Vamos iniciar esse nosso encontro recordando o exercício 73. Iniciamos esse exercício 73 observando o escoamento laminar. O filete está contínuo, o que demonstra que não temos exocamento transversal de massa. Nessa situação, coletamos um volume de 50 ml em um tempo de 16,41 segundos. Ora, tendo o volume, tendo o tempo, podemos calcular a vazão do escoamento, que vai nos dar 3,1 ml por segundo, ou seja, 3,1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Tendo a vazão, conhecendo a área do tubo de vidro, que no caso tem um diâmetro de 10 milímetros, podemos calcular a velocidade média do escoamento. Tendo a velocidade média do escoamento, conhecendo a viscosidade cinemática e o diâmetro, podemos calcular o número de Reynolds, que nos deu 395 aproximadamente. O que comprova que o cálculo está coerente com aquilo que visualizamos. Em ambos os casos, temos um escoamento laminado. Vamos ver o conceito de raio hidráulico, que foi introduzido pelo fato de nem sempre estarmos trabalhando com sessões de área de sessão circular e forçada. Neste caso, não poderíamos definir, por exemplo, o número de Reynolds. O que se pensou? Vamos estabelecer um parâmetro que, quando eu trabalhar com um conduto de sessão circular e forçada, o diâmetro hidráulico vai ser igual ao diâmetro interno. Portanto, todas as expressões que apresentavam o diâmetro podem ser trocadas pelo diâmetro hidráulico e nada vai se alterar. Bom, através disso se definiu o raio hidráulico como sendo a relação entre a área da sessão formada pelo fluido, dividido pelo perímetro molhado. Sendo que o perímetro molhado é constituído pelo contato do fluido com parede sólida. Ou seja, a parte que está em contato com o ar, ou seja, na superfície livre, não entra no cálculo do perímetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é definido como sendo 4 vezes o raio hidráulico. E vocês podem comprovar. Peguem um conduto de sessão transversal circular e forçado com o diâmetro D e calculem o diâmetro hidráulico. Vocês vão verificar que o diâmetro hidráulico será igual ao próprio diâmetro. Velocidade média do escoamento Ora, se eu trabalho com a velocidade média, eu tenho um diagrama uniforme da velocidade em uma sessão do escoamento. Porém, isso não é uma situação real. Isso aqui aconteceria se a viscosidade fosse igual a zero. Mas nesse caso, inclusive, o tubo estaria se deslocando junto com o fluido, o que seria um treco totalmente incoerente. Realmente, nós temos, pelo princípio da aderência, junto às paredes do conduto, velocidade nula. E no eixo, a velocidade máxima. A partir daí, se considerarmos um DA, ou seja, um ponto fluido, Neste ponto fluido, existe apenas uma velocidade e, neste ponto fluido, temos apenas uma vazão DQ. Essa vazão DQ seria a velocidade real do ponto vezes o DA. Se desejamos calcular a vazão na sessão toda, teríamos que somar todos os DQs. Só que esse seria um cálculo aproximado. Para se ter um cálculo exato, fazemos a integral de área da função da velocidade em relação ao DA. Neste caso, a velocidade está variando com um errinho. O errinho que sai de zero até errão. A partir daí, a vazão que nós calculamos por essa expressão, e a vazão que nós calculamos pela velocidade média vezes a área, o animal que bate, tem que dar a mesma coisa. E isto resulta na definição da velocidade média. Velocidade média passa a ser 1 sobre A, vezes integral de área, da função da velocidade vezes 1 de A. No caso de um conduto de sessão circular, e tendo um escoamento laminar, nós teríamos que o DA seria 2πR e DR. E teríamos que a função da velocidade seria a velocidade máxima no eixo, que multiplica 1 menos R, que varia de zero a errão, sobre errão ao quadrado. Ora, aplicando a definição da velocidade máxima, chegamos com a velocidade média. Para essa situação, conduto de sessão circular forçado, com diâmetro conhecido, e com o escoamento laminar, chegamos que a velocidade média é a velocidade máxima sobre 2. No caso do escoamento ser turbulento, o mais comum para a engenharia civil é considerarmos a velocidade real igual a velocidade máxima, vezes 1 menos R, sobre R, elevado a 1, 7. Apesar desse 7 poder estar variando de 5 a 10. O mais usado é o 7. Nessa situação, novamente aplicando o conceito de velocidade média, nós vamos ter que a velocidade média, no caso do escoamento turbulento para o conduto de sessão circular forçado, é igual a 49 sobre 60 da velocidade máxima. Vamos considerar agora um escoamento turbulento. Vamos voltar para o exercício 73. No escoamento turbulento, coletamos um volume de 550 mililitros, num tempo de 5,46. Ora, tendo o volume e tendo o tempo, calculamos a vazão. A vazão nos deu 100,7 mililitros por segundo, ou seja, 1,01 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Como conhecemos o diâmetro, temos a área. Tendo a vazão, calculamos a velocidade média, que nos deu aproximadamente 1,3 metros por segundo. Calculando o número de renda, já que conhecemos a viscosidade cinemática, obtivemos um número de renda de 13 mil. O que passa a ser coerente com o que observamos. Portanto, tanto o cálculo como o que foi observado, nos dá o escoamento turbulento, onde temos a predominância do deslocamento transversal de massa. A partir daí, vamos ver o conceito de vazão em massa. Ora, vazão em massa seria a massa dividida pelo tempo. A massa de fluido que passa por uma dada, seja por um tempo. Podemos fazer isso, coletando o volume sobre uma balança. Equação da continuidade. Se nós consideramos um trecho, onde temos um escoamento em regime permanente, sabemos que a massa que entra na seção 1 é igual à massa que sai na seção 2. Porque entre 1 e 2 não podemos ter nem falta nem acúmulo de massa. A partir daí, temos que a massa que entra igual à massa que sai. Se considerarmos por unidade de tempo, nós temos que a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai. Ou seja, ρ1V1A1 igual a ρ2V2A2. Se o escoamento for incompressível, ou seja, aquele que a densidade, ou seja, a massa específica permanece constante, poderíamos considerar que a vazão em volume em 1 seria igual à vazão em volume em 2. Ou seja, a vazão em um conduto, onde o escoamento é em regime permanente e incompressível, será sempre constante. Vazão em peso. Vazão em peso seria o peso por unidade de tempo. E podemos relacionar essa vazão em peso com a vazão em massa. A vazão em peso seria a aceleração da gravidade, vezes a vazão em massa, que seria o peso específico, vezes a velocidade média, vezes a área. Ou seja, o peso específico, vezes a vazão em volume. Essa seria a relação da vazão em peso com a vazão em massa e com a vazão em volume. Equação da continuidade para diversas entradas e diversas saídas. Ora, teremos nessa situação que a somatória das vazões em massa que entram seria igual à somatória das vazões em massa que saem. Um exemplo típico daí seria o próprio coração humano. Importante, se estamos formando uma mistura homogênea, além de trabalharmos com a somatória das vazões em massa que entram igual à somatória das vazões em massa que saem, trabalharemos também com a somatória das vazões em volume que entram igual à somatória das vazões em volume que saem. Pessoal, fizemos só o exercício 73, porém, na aula existem uma série de exercícios onde a resolução de todos eles se encontra no meu canal Alemão MacFlu Resolve, lá no YouTube. Por favor, vamos praticar, vamos aprender mecânica dos fluidos fazendo. Bons estudos e boa sorte! Bons estudos e boa sorte! Bons estudos e boa sorte!